Na rua 31 de julho, no setor Entroncamento, está localizado o Antigo Sereste, Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador. Dona Dinar Carvalho, moradora do setor há 43 anos, lembra como era o lugar antes de ficar abandonado. A gente fica muito triste em saber que a gente tem um órgão público, né, que era especial para toda a comunidade, como isso aqui já era um postinho de saúde. Eu consegui fazer as vacinas dos meus primeiros netos nesse postinho, que funcionava desde 1991. Então, assim, aí passou por outros gestores, que também fizeram alguma coisa, mas logo depois abandonou, saiu na gestão da prefeita Valdeires. Foi gastado bastante dinheiro para essa obra, para depois você vê ela nessa situação, um caso de abandono. Isso fica assim, deixa muito triste, né, muita revolta para a gente que viu isso aqui um dia funcionando como um postinho de saúde. No local há muito lixo, vidros quebrados, latas de bebidas e em algumas partes do teto o forro está caindo. Encontramos até uma peça íntima no chão. Segundo Márcio, que é vizinho do antigo centro de referência, o local está sendo usado por vândalos. Ultimamente ele está sendo utilizado para vandalismo, né, jovens que se alcoolizam ali, se dopam, se drogam, e aqui tem sido praticado ato de sexo aqui, de maus-tratas até as mulheres, defecam aqui dentro, quebram os vidros, fazem vandalismo na rua, assustam as crianças aqui. Meus filhos já teve noite que eu saí e pedi para o cara bater na mulher mais embaixo, porque os meninos estavam assustados, o cara desce na porrada na mulher. E que os órgãos competentes possam fazer alguma coisa. Em uma das salas do prédio abandonado, podemos perceber o mato alto que está invadindo a sala e a água parada, onde há larvas do possível mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Algumas latinhas e caixas de fósforos indicam possível uso de drogas no lugar, que encontra-se bastante destruído. Até as portas de blindex foram quebradas. Só a gente que está aqui dentro, né, pode sentir. Isso eu acho que é um descaso público aqui do nosso setor em trocamento. Quer mandar um abraço para o Divino, para parabenizar a sua equipe aqui por estar hoje, mostrando o que está acontecendo em Araguaína, não só aqui no em trocamento, eu acho que vários setores de Araguaína precisam de vocês buscar a solução para a gente, para mostrar o que está acontecendo aqui hoje. Olha o descaso público. A gente, como morador, nasceu aqui no meu em trocamento. Eu me sinto envergonhado por estar hoje aqui falando disso. Isso aqui foi o primeiro portinho do em trocamento e hoje está nesse descaso, né. Eu acho que os vereadores e prefeitos têm de olhar mais com carinho o nosso setor em trocamento e ver o que está acontecendo aqui. Estão coisas ilícitas, droga, tudo que você pensar está acontecendo aqui. Os vizinhos aqui estão apavorados. Por isso que a gente pediu a reportagem do Divino de Betânia para vir aqui a sua equipe e mostrar para o povo e o prefeito de Araguaína, o senhor Ronaldo Dimas, e os vereadores de Araguaína, porque nós somos filhos de Araguaína e a gente merece respeito, não só aqui no em trocamento. Eu acho de Araguaína todinho, de setores que merecem, como se diz, ter uma resposta, uma resposta para a gente mesmo, que a gente paga imposto todos os dias e a gente vê isso aqui no acaso. Obrigado. 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 Obrigado.